Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição ao vivo do nosso programa Panorama. Panorama, segunda-feira meus amores, tudo de maravilhoso pra vocês, uma semana linda, abençoada e olha, muita coisa boa pra gente, hein? Muito bem, ótima semana pra todo mundo, estamos chegando ao vivo nessa segunda-feira, deixa eu ver que horas, são sete horas e um minuto, estamos ao vivo pra toda a cidade de Guarapari, região sul, também a Grande Vitória assistindo a gente, acompanhando a gente aqui na TV Guarapari, obrigado pela sua audiência, estamos juntos, a gente fica morrendo de saudade no final de semana, mas a gente mata essa saudade na segunda-feira. Verdade, agora meu parceiro, vamos falar aqui, o que foi aquele Mão na Massa na sexta-feira, hein? Aquela estreia do Mão na Massa, me conta. Olha, só sucesso, hein? Você de casa gostou, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 997819967, o que você achou da nossa estreia aqui do Mão na Massa na sexta-feira, comentários, críticas, pode mandar pra gente no nosso WhatsApp que a gente vai lendo aqui durante o programa, viu? Isso aí, ó, eu só posso te dizer uma coisa, a gente se divertiu bastante, aquela dupla foi maravilhosa, tá? Fernandinha, Frizo, não sei não se eles não vão aparecer por aqui ainda hoje, hein? Será, gente? Será que ainda hoje eles pintam por aqui pra falar com a gente, conversar? Será que eles vão trazer a quiche pra gente? Aí já duvido muito, porque foi um sacrifício fazer uma vez, fazer duas vezes, tá pedindo demais, né? Mas quem sabe, hoje ainda eles aparecem por aqui pra comentar a gente essa estreia aí, viu? Isso aí. Já a gente comentou também um pouco mais do Mão na Massa, mas a gente já quer abrir e mostrar as fotinhas que vocês estão mandando pra gente, também pelo WhatsApp e você no Panorama. Vamos lá, antes da primeira fotinha, tem um beijo pra gente mandar, Josi? Manda. Pra uma pessoa de Vila Velha, antes da primeira fotinha, deixa eu mandar um beijo primeiro, volto pra cá. Marilande Santos, o que pronuncia, como é que fala? Marilande? Acho que é. É o beijo que você que pediu. Ah, Marilande, agora lembrei, gente. É Marilande mesmo que fala? É Marilande. Foi até a Dani lá da Vini, que me passou esse contato, falou que ela assiste o nosso programa toda noite. Então, um beijo grande pra você, meu amor, aí de Vila Velha, assiste, conta as coisas pra filha dela que mora aqui, o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí, enfim, tá todo dia ligada no nosso programa. Então, um beijo grande pra você, meu amor, muito obrigada pelo carinho. Falou que assistiu o Monomassa, adorou, ligou pra Dani pra comentar que tinha visto ela lá de Vila Velha. Opa! Um beijo, pessoal, de Vila Velha, um beijo. Marilande, então, fala, né? Isso. Tá bom, não errei, não. Um beijo, Marilande. Agora, assim, primeira fotinha já tava até aí na tela, olha lá. Um registro do dia amanhecendo aqui em Guarapari. Quem mandou pra gente foi o Marcelinho. Beijo pra você, Marcelinho, obrigado. Linda foto, viu? E aí, também nesse clima, tem a Eliane, viu? Olha lá, ela foi ver o final do dia, né? O entardecer ali, lá em cima do Morro do Jesus, que é uma paisagem maravilhosa ver o pôr do sol dali de cima, né? O visual é lindo, né? Ela fez uma selfie dela ali aparecendo também. Um beijo pra você, Eliane. Maria Eduarda e o Anderson de Santa Mônica. Beijo pros dois também assistindo aí o programa Panorama. Joaquim, da Praia do Morro. Ah, meu Deus, olha que lindinho o Joaquim. Ai, meu pai do céu, fofura. Tem mais, tem a Maria Luísa, filha da Vanessa, passeando. Isso que é bom, né? Passeando lá em Domingos Martins. Beijo pra vocês. Ai, que delícia, gente. E pra encerrar, pra gente voltar de novo no assunto, a Maísa mandou pra gente, ela é telespectadora, e ela mandou a fotinha dela porque ela já está fazendo curso no Instituto Gourmet, que é o nosso cenário do Mão na Massa. Gente, já tá fazendo curso lá no Instituto Gourmet, já no nosso cenário do Mão na Massa, e aparecendo aqui no Panorama, muito maravilhosa. Nós aproveitamos, não perde tempo não essa daí, hein? Viu, não perde tempo porque, não sei se vocês perceberam na sexta-feira, onde a gente grava é uma das salas ali onde são feitos os cursos do Instituto Gourmet. É, uma das cozinhas, né? Na verdade, que eles têm várias cozinhas lá, totalmente equipadas, é mó barata, sem estrutura maravilhosa. E aí ficou até fácil pra gente, né? Porque aquela estrutura maravilhosa lá ficou até fácil pra gente ir pros nossos... Tem uma pessoa me ligando aqui, gente? Não pode ligar agora, não? Não liga, meu anjo. É mensagem, meu anjo. Enfim, então a gente grava lá em uma das cozinhas. A nossa cozinha que a gente grava é também feito, os alunos lá fazem os cursos. Tem o nosso banner lá do Mão na Massa, continua lá, ela fez o registro lá na cozinha. Muito esperta, já aproveitou, gostei. Muito bem, Maísa. E aí, voltando então pro assunto do Mão na Massa, a gente hoje, na segunda-feira, vamos ver como é que tá ficando. A gente tem a nossa chave, quase um campeonato. É verdade, porque são vários participantes. Ah lá, então a gente tá começando a montar a nossa chave aqui. Lógico que a primeira lista aí, a primeira linha, né? Não tá revelada, porque é segredo mesmo, a gente não vai revelar agora os outros participantes. Só tem os dois primeiros, vocês estão vendo aí, Fernanda e Anfrisio. Anfrisio já ganhou, já desceu pra semifinal. E aí, essa semana, a gente vai fazer o mesmo esquema da semana passada. A gente vai dando uns spoilers aí na quinta, a gente revela quais são os dois participantes dessa semana. Aí, os rostinhos deles também vão parar aí no nosso esquema tático. É legal, porque quem vai avançando, já vai ficando a fotinha ali, né? Vai aparecendo ali na parte de baixo, porque avançou a fase aí. Igual videogame, gente, já passou de fase, aparece lá. É igual o campeonato, isso aqui é a Copa do Mundo que a gente tá fazendo aí. Vai todo mundo avançando. Você vai também ficando ligado que toda sexta-feira tem um programa às sete horas, mas durante a semana a gente tá sempre comentando mão na massa, dando spoiler, conversando com participantes, com as chefes, então tá imperdível. Isso aí. Deixa eu aproveitar pra mandar um recadinho aqui, olha só. Olá, boa noite, amores, beijos pra vocês e tenha uma ótima semana abençoada. E manda beijos pro meu esposo Júnior, que completamos um ano e nove meses ontem, que nos conhecemos. Beijos pra vocês. E aí, eu fui procurar o nome dela aqui no perfil, é Penha do Júnior. Então, beijo para Júnior e Penha do Júnior. Nossa, que romântico. Até no perfil, gente, amei. No perfil, Penha do Júnior, gostei. Muito top. Muito bom. Daqui a pouco eu leio mais mensagens que estão chegando aqui. Isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha no que tá bombando na internet essa segunda-feira, pra iniciar a semana, que o pessoal tá pesquisando, tá comentando, vários balõezinhos ali. Destaque, tem um balãozinho pro nome da Aline, da Quebrada, né? Alina, participante do Big Brother. Muita gente comentando sobre a formação do Paredão de ontem, que ela era líder. Muita gente criticando ela, dizendo que ela foi ali, foi contra o que todo mundo tava pensando, afinal de contas, o trio lá, né? O Scoob, o DG e o PA. Eles deram a liderança pra ela e ela foi, indicou um deles, né? É, realmente, eu ouvi muitos comentários também a respeito disso, porque, embora eles não tenham, né, dito que fizeram isso esperando, né, nada em troca, mas o que se espera é o mínimo de consideração. Sim. Então, assim, não foi muito legal, também achei que não foi muito legal da parte dela. Não foi muito bacana, né, a internet. Até porque tem outras pessoas lá que não são tão aliadas dela, assim, né, como a Slow, por exemplo, não é tão aliada dela e ela poderia ter indicado. Sim, ela deixou claro que ela ia votar no Arthur, mas aí, como o PA era um anjo e indicou, imunizou o Arthur, ela foi no PA, então, todo mundo tá tratando ela na internet, não somos nós que estamos falando, pessoal da internet, por isso que o nome dela tá aí no balãozinho, como a traíra dessa edição, dessa semana, pelo menos. Vamos lá, tem mais ali, tem um balãozinho ali de título de eleitor, gente, o pessoal na internet, artistas também, todo mundo tá se mobilizando aí, fazendo uma campanha pra jovens de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor, né, pra tentar mudar o país, votar em quem você quer mesmo, lembrando que o título de eleitor pode ser tirado online, não precisa nem mais de ir ao cartão, tá muito mais prático. Tá muito mais prático e tem data, né, é só até o dia 5 de novembro, maio, então, se você realmente tem interesse em participar do pleito, tem que se apressar porque é só até o dia 5. Isso, então, 16, 17 anos, título online, é só procurar o site do TSE, viu? Pra quem tem mais também, né, mais de 18, precisa de ou regularizar, ou mudar a cidade, também dá pra fazer isso online. Tudo online. E aí, só mais um, então, pra gente fechar esse bloco aqui das nossas notícias da internet, o que não tem como deixar de falar é o assunto do dia ainda, um negócio que aconteceu ontem, uma situação bem delicada, até a gente comentar, que é o nome do Will Smith, tem até um outro balãozinho também escrito Oscar, ali, uma situação que aconteceu ontem, o Chris Rock, né, o apresentador do Oscar, foi fazer uma piadinha ali com a esposa do Will Smith, que não gostou muito, deu um tapão na cara dele, né, tem um vídeo, vamos ver o vídeo aí, o que aconteceu. Foi o assunto do dia, né? Olha, eu confesso que eu achei que fosse uma pegadinha, eu achei que fosse uma armação, uma montagem, porque eles sempre fazem algum teatrinho ali na entrega do Oscar, né, então, a princípio, quando eu vi, eu falei, ah, deve ter sido alguma encenação, eles montaram aquilo ali, né, até porque é um tapa, né, geralmente é um homem no brilho de dar tapa. E até porque também quem tava apresentando era o Chris Rock, que é um comediante, então a gente espera que ele ia fazer uma piada, talvez a sua ação ali fosse armada pra fazer graça também, não foi armado, foi de verdade mesmo, o Will Smith ficou irritado com a piada com a esposa dele, vocês viram no vídeo, ele tava legendado bonitinho pra explicar, a esposa dele tem uma doença que faz ela perder os cabelos, e o cara lá, o Chris Rock, fez uma piada que ela iria protagonizar um filme que a protagonista não tem cabelo. Então, foi uma piada meio que de mau gosto, o Will Smith não gostou, foi lá, deu um tapão na cara dele, a academia, inclusive, que organiza o Oscar, fez, tá fazendo, inclusive, hoje uma reunião pra decidir o que vai acontecer, pode ser que o Will Smith perca o Oscar de melhor ator que ele ganhou ontem, inclusive nessa mesma cerimônia, na hora que ele ganhou, ele subiu no palco, pediu desculpa pra quem tava presente, não pediu desculpa pro Chris, pra quem tava presente pela situação, parece que, pelo menos da atitude, não se arrependeu, se arrependeu de ter feito ali na frente do mundo. Então, muitos comentários hoje a respeito disso, algumas pessoas dizendo que ele poderia ter, a princípio, ignorado, e na hora do discurso dele ter se manifestado, a respeito dessa brincadeira de mau gosto, que ele poderia ter debatido depois na internet, essa questão, e que não com violência. Porém, você tem os dois lados ali, né? Realmente, eu também sou contra a violência, mas, por outro lado, você vê uma pessoa fazendo uma brincadeira de mau gosto com a sua esposa, que tá doente, e em rede internacional, porque é o mundo inteiro ligado ali, e você, na sua frente, você não faz nada, eu acho que o sangue sobe realmente a cabeça, né? Quem nunca perdeu as estribeiras? Embora eu seja também contra a violência. Então, assim, é uma faca de dois legumes, como diz o outro, né? Sim, tem dois lados. A gente tem que se colocar dos dois lados ali, né? Tem os dois pontos de vista. Agora, daí, ele perdeu o Oscar, sinceramente, eu acho que não invalida o trabalho que ele fez, né? Se ele ganhou pelo trabalho que ele fez, não foi pelo dia a dia e tal, ali tava sendo julgado o trabalho que ele fez, então... Inclusive, a internet tá também completamente dividida, o nome dele tá aí nos balõezinhos de assuntos mais comentados, metade da internet achando que ele fez o certo, metade da internet achando que ele fez errado, o tribunal da internet, nem dessa vez o tribunal da internet não tá unânime, tá todo mundo dividido mesmo. Pois é. Muito bem, mas sabe o que é unânime? Sabe o que ninguém divide opinião na hora de comprar produtos em promoção? Na hora de procurar preço e qualidade. Isso aí, meu amor, ninguém abre mão. E sabe onde você encontra isso tudo aí? Uma zárquara de rir, né, meu amor? Claro. E olha só, o mês do consumidor, a gente tem falado aqui, está acabando. Hoje é dia 28 de março. Tá acabando, hein, gente? Olha o mês que tá acabando aí, hein? Pois é, então você tem que aproveitar últimas chances pra você comprar com ofertas super especiais. Vamos ver as ofertas de hoje. Hoje coloca aí na tela a sofá elegância retrátil e reclinável com assentos de molas com 2 metros e 30 centímetros por 10 de R$ 199,00 nos cartões. Estante estar para TV até 60 polegadas por apenas R$ 799,00 ou até 10 vezes de R$ 79,90 sem juros nos cartões. E conjunto de estofado, 2 e 3 lugares com assento de molas e pés de madeira por 10 de R$ 189,00 e R$ 90,00 nos cartões. Só ofertaço hoje de noite. E o melhor disso tudo, hein? Crediário próprio, facilitado em até 14 vezes, gente. Quer mais? Tem mais, meu amor. Tem entrega e montagem totalmente grátis e rápida, tá? Então não dá pra perder tempo. Tem que aproveitar os últimos dias aí do mês do consumidor. As lojas ficam aonde, meu parceiro? Aeroporto Imoquiçaba e telefone 999-28-94-99. Aproveite. Isso aí, não perde tempo não. Assim como os nossos telespectadores também não estão perdendo tempo e já estão mandando mensagens. Olá, boa noite. Adoro o seu programa. Meu nome é Laís do bairro Nossa Senhora da Conceição. Um beijo pra você, Laís. Obrigada pela participação, viu? Tem uma outra aqui, ó. Olá, boa noite, Josi Emerson. Amei o mão na massa. Nota 10. Vocês são top. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada também pelo carinho. Outra aqui, boa noite. Eu adorei o mão na massa. Ficou show. Deixa eu ver o nome da pessoa. Sila, que mandou pra gente aqui também. Beijo pra você. Obrigada também pelo carinho. Outra aqui, olá, dupla. Moro aqui na Praia do Morro. Emerson, tem que parar de pedalar com esse fone imenso. Falo com ele e ele nem se mexe. Sim, não sei o que mandou. Ai, Jesus. Que isso, meu Deus. Mas eu vou comprar um fone menor, então. Mas pedalar com música é muito melhor. Eu não consigo pedalar sem música. Não, pedalar ouvindo a musiquinha é bom demais, gente. É bom. Ó, boa noite, amores. Acorde com vontade de viver. Vista o seu melhor sorriso. E vá ao encontro do que te faz feliz. Panorama é nota 10. Fátima mandou aqui um beijo, Fátima, pra você. Olha, cheio de boas energias pra começar a semana. Assim é bom, né? Sim que a gente gosta. Fala a verdade. Muito bem, aqui, ó. Tem já alguém comentando aqui, ó. Boa noite, Josie Emerson. O assunto, no momento, é o soco que o Will Smith deu no apresentador do Oscar. Aí tá dando a opinião dele, ó. Sinceramente, ficou barato. Pois violência não é solução. Mas brincadeira tem hora. Respeito se conquista. Reginaldo lá do Itapebuçu. Pois é, Reginaldo. É o que a gente tava falando aqui. E tem que olhar os dois lados, realmente, né? Realmente, violência a gente não é a favor. Mas também fazer uma brincadeira com uma pessoa que tá doente é muito chato também, né? Então, ó, obrigada pela sua opinião, viu? Já participando aqui com a gente, interagindo. Muito bem. Continua interagindo, mas no próximo bloco, porque nesse agora a gente vai terminar. Antes tem a previsão do tempo pra gente sair pro intervalo. Terça-feira de sol, não tem previsão de chuva pra amanhã. 23 a mínima, 31 a máxima. Que calor é esse que tá fazendo, tá, gente? A gente volta já. Já estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Desta Segundona. E cheio de mensagens chegando aqui, meu parceiro, olha só. Isso que é bom. Mais um programa Panorama e eu sempre ligado. Sou o Alex do Ipiranga. Manda um abraço pra minha esposa Marinette. Um abraço, então, pra Marinette. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho e pela participação. Outra aqui, ó. Boa noite. Manda um alô pra Enzo, Nila, Bino e Ivonete do Lameirão. Estou esperando. Um beijo pra essa galera toda ligadinha aí no Panorama também. E mais uma. Boa noite, queridos do Panorama. O Mão na Massa foi top demais. Quem foi que mandou aqui, gente? Miguel. Um beijo pra você, Miguel. Também obrigada pelo carinho. Muito bem. Continua mandando a sua mensagem. Daqui a pouco a gente já fala mais o Mão na Massa. Daqui a pouco tem mais. Só que agora a gente faz o nosso boletim Covid dessa segunda-feira. Números atualizados pra vocês. No nosso estado, primeiro, 590 novos casos e 6 óbitos confirmados nessa segunda. Mapa de risco começa a valer a partir de hoje. Está exatamente igual ao mapa da semana passada. 12 cidades em risco muito baixo. 66 em risco baixo. Inclusive, Guarapari. Guarapari, inclusive, números na tela, então, pra você. 5 casos confirmados nas últimas 24 horas e nenhum óbito. A média móvel de casos está em 21 por dia. E a média móvel de óbitos está em 0. Olha que notícia boa. 7 dias sem nenhum registro, viu, gente? Graças a Deus, né? E aí a gente tem vacinação, né? Mutirão. Mutirão não. Agendamento pra quarta dose, que é a segunda dose de reforço, né? Que algumas pessoas falam. Isso aí. Agendamento amanhã pra quarta dose pra idosos com 60 anos ou mais que tomaram a terceira dose há 90 dias ou mais, viu, gente? Tem que entrar no site da Prefeitura, guarapari.es.gov.br, amanhã a partir das 4 da tarde. Muito bem. Dadas aí as informações sobre o Covid, nós vamos agora saber o que é destaque no Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. Elô, boa noite, bem-vinda e ótima semana pra você. Pra você também, Josi, pro Emerson. Pois é, vamos aos destaques do Jornal Guarapari. É que nesse fim de semana, né, no domingo, uma situação aí repercutiu em todo o estado de uma jovem, né, que foi sequestrada em casa. Uma casa foi invadida, né, ali no bairro Muxaba e essa jovem teve que dirigir até Cachoeiro, né, quando finalmente, né, o carro foi abordado pela polícia e conseguiram recuperar essa jovem que é daqui de Guarapari e finalmente também prender esse criminoso. Ele ainda conseguiu fugir, mas depois foi capturado pela polícia, mas de qualquer forma uma situação que repercutiu um susto, né, da tamanho, né, pra essa jovem e também pra mãe que também participou dessa situação e a gente vai trazer os detalhes numa reportagem que nós preparamos. Com certeza, numa situação de risco, né, pra família toda e pra qualquer pessoa, né, porque quando você tá entrando em casa ou saindo, tem que ficar atento, né, ao que tá acontecendo em volta e nem sempre a gente tem uma visão completa do que tá acontecendo em volta, né, então é bem complicado. É, e teve acidente também agora à tarde, na verdade no início, né, da tarde lá em Santa Mônica, ali na Rodovia do Sol, um motociclista, né, ficou ferido, né, com gravidade também na perna, depois de colidir com o caminhão. A gente traz os detalhes dessas e outras notícias daqui a pouquinho no Jornal Guarapari, logo depois do Panorama. Tá certo, então, Elô. Muitas coisas acontecendo no final de semana. Verdade. E o pessoal confere tudo no Jornal daqui a pouquinho. Um beijo grande pra você, tá? Até. Obrigada. Meu parceiro, hoje também é dia da gente lançar a nossa enquete no nosso Instagram, Panorama Guarapari, também no Facebook da TV Guarapari. Isso aí, a gente quer a sua opinião sobre diversos assuntos, inclusive dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre estamos em ano eleitoral, e aí toda manifestação política gera um pouco de polêmica, não gera? Sim, com certeza. Inclusive aconteceu no festival de rock, né, que aconteceu esse final de semana, o Lola Palousa lá em São Paulo, em que houve até interferência aí do judiciário pra poder proibir, né, as manifestações políticas em shows. E aí a gente não quer entrar no mérito da justiça, não, a gente quer entrar no mérito da sua opinião. Então, quando você vai em um show, em uma peça de teatro, um show musical, e que o artista faz lá a campanha dele, né, seja de um lado, seja de outro, enfim, o que você acha dessa ação, né, dos artistas colocarem ali, expressarem ali as suas opiniões políticas durante um evento artístico, cultural, enfim? Porque geralmente as pessoas vão pra um show querendo curtir, né? Assistir a apresentação, né? Aí o artista tanto, às vezes, favorável a algum candidato ou contra algum candidato, né, candidato. Vamos ver, então, a pergunta que tá lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook é exatamente essa daí, ó. Essa arte que você vai encontrar lá no Instagram e no Facebook, aí você vai nos comentários. Você concorda com a manifestação política de artistas durante apresentações em shows e eventos? Aí você vai lá nos comentários e comenta, então, se você concorda sim ou não e por quê, né, pode escrever lá que a gente amanhã lê alguns comentários aqui no programa. Isso, dá a sua opinião lá que a gente vai saber tudinho aqui no nosso programa até quarta-feira a gente vai falando aqui e vai lendo alguns comentários, tá bom? Porque agora nós temos um recado super importante pra você aí que está nos assistindo e que tá querendo melhorar aí a sua qualificação profissional ou querendo entrar num novo mercado profissional, você tem que fazer um curso superior, gente. E a UNO PAR é o seu lugar. É isso aí, é hora de você investir em você e mudar o seu futuro profissional com os cursos da UNO PAR. Matricule-se já em cursos da modalidade online a partir de R$ 99,00 e semi-presencial a partir de R$ 179,00. Não pense duas vezes, são vários cursos para a sua escolha. Educação física, serviço social, pedagogia, marketing e muito mais. UNO PAR preparada pra te ajudar a vencer. Aprenda de um jeito inovador, conte com a maior universidade do Brasil pra se tornar um profissional completo. Quer mais informações? Tem o telefone, tá aí nesse cartaz, olha lá, é o 27995277373 ou o site unopar.com.br. Muito bem, não perde tempo, não invista já no seu futuro profissional, tá? Ter um ensino superior aí é muito importante, aliás, é fundamental. E a UNO PAR tá aí pra te atender, tá bom? Bom, antes de ir pro intervalo, deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando aqui, ó. Olá, Josi Emerson, queremos ver vocês dois com a mão na massa, tá? Olha, não queira ver isso. Sou Antônia do Lameirão mesmo, Antônia. Será, meu Deus, que a gente tem essa capacidade pra fazer o mão na massa? Será, meu Deus? Olá, boa noite, amei o mão na massa, estou ansiosa pra chegar sexta-feira e ver de novo o Rafaela de Camorují. Rafaela, meu amor, você não perde por esperar porque o de sexta-feira também está maravilhoso. Mas antes disso, ainda hoje neste programa, logo depois do intervalo, a gente vai bater um papo com eles, vamos contar logo. Vamos bater um papo com os dois que foram os primeiros aí a participar do nosso mão na massa, Anfrizio Lima, Fernandinha Mazelli. Daqui a pouquinho, estão chegando aqui, ó, vão estar aqui juntinho com a gente pra contar os bastidores desse primeiro programa que foi muito legal. Isso aí, então a gente volta já já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, lasqueira! Já estamos de volta com o nosso programa Panorama desta segunda-feira. E agora você já viu que nós estamos com visita em casa, né, meus amores? Estamos com ele, o showman, Anfrisio Lima, meu amor. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. E ao lado de Anfrisio, temos também ela, tricampeã mundial de jiu-jitsu, Fernandinha Mazelli, maravilhosa. Boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite a todos. Bem-vinda também. E você já sabe por que eles estão aqui, né, gente? Porque eles foram o centro das atenções na sexta-feira com a estreia do nosso quadro Mão na Massa, a competição. E aqui, o que vocês acharam dessa participação de vocês? Me conta. Foi muita loucura. Foi muito divertido. Eu acho uma experiência bem diferente, né? Primeiro reality show de Guarapari. E eu acho que tivemos o prazer também de ter novos desafios. Eu, pra mim, principalmente. Ainda mais na cozinha. Não, Fernanda sabe tudo sobre cozinha. Eu sei que na casa dela é ela que manda. É isso, Fernanda? É, é claro que não. Eu sou a última na casa. Eu não cozinho nada, gente. Nada mesmo. Assim, é bem difícil. Pra mim, realmente, sempre teve alguém que cozinhou pra mim. E hoje é meu esposo que cozinha. Quando eu faço alguma coisa, no máximo uma empim, uma banana cozida, um macarrão sem sal, sem nada. É uma vida de atleta, né? É, assim, é bem difícil. Macarrão sem sal? É, macarrão sem sal, integral ainda. Quando eu cozinho mesmo, assim, pra minha dieta, a hora que eu cozinho. Um ovo frito, um omelete, algo assim. Mas, gente, nem parecia, tá? Porque tanto você quanto o Anfris mandaram super bem na quiche. Eu falei até que se fosse eu, gente, não teria feito igual vocês fizeram. Anfris, você arrasou muito. Ele ri. Isso, foi sorte de principiante. Ali, realmente, a gente foi assim. E pelo menos eu. Fui sem saber o que eu tava fazendo, né? Não, e detalhe, que eles chegaram lá sem saber qual seria a receita, né? Porque foi uma surpresa pra vocês também. Eu não sabia que ia ser a Fernanda. Isso. Que chegou lá e fiquei até muito feliz. Falei, ó, Fernanda! Não, foi bom pela experiência dos dois na cozinha, né? Acho que tanto eu quanto ele, acho que a gente ficou muito à vontade, né? Pela, sendo adversário numa competição, vamos dizer assim. Então, acho que ficou bem leve, bem, foi bem divertido mesmo. Mas não te inspirou agora cozinhar mais, não? É, assim, vamos ver, né? Ou pelo menos o que... Como é? Que estilo... Que estilo... Que estilo... É, pelo menos foi isso. Não, tem que dar mãozinha, mãozinha. É, que estilo... É, que estilo... Bem legal, assim, eu acho que... Não, mas eu falo que é até um incentivo, porque eu presto muita atenção quando qualquer pessoa está cozinhando. Pra dizer que eu não cozinhar algo diferente, eu já fiz, assim, caldo verde pela égua, já fiz, porque eu adoro caldo. Mas, assim, eu conto nas vezes, foi uma ou duas vezes, no máximo. Mas eu não cozinho nada, assim, até pra cortar um vinagrete, eles me expulsam da cozinha, porque eu falo que eu corto sempre em toletão. Não, não fala em toletão, porque a gente lembra do bacon. Não, eu não vou falar, não. A gente lembra do bacon de Ofriso Lima, olha aqui. O bacon dele, não, aquele bacon ali não tem como. O bacon de hambúrguer. O bacon de hambúrguer. E você cortou o bacon pequenininho. E o meu foi bem pequenininho, por justamente, né, da experiência que eu já tenho em casa. Eu só cobrava tanto, né? Você acha que esse foi o detalhe da sua receita? Foi o tamanho do bacon? Foi ele que você ganhou? Não, é... Eu não ganhei, peraí, não. É o toque do chefe, é especial. Gente, mas foi muito legal. E o mais barato, assim, que além de vocês terem ido, né, terem topado, participado dessa brincadeira séria com a gente, foi, assim, o divertimento de vocês, né, parceiro? A gente viu que eles estavam muito à vontade, um com o outro, como a Fernanda falou aqui, e entraram na brincadeira. E foi uma coisa muito leve, foi muito gostoso a gente fazer esse primeiro programa com vocês. É, você tá falando isso, eu fico até feliz, porque antes de começar o programa, parecia que era final de Mundial. Eu tava passando tanto mal, nervoso, suando. Mas, assim, é porque são coisas que a gente realmente não domina. E quando a gente não domina, a gente fica insegura, realmente. E a gente sempre quer ganhar, né, gente? É verdade. Logo quem? Mas é claro que eu fiquei muito feliz pelo resultado independente. E eu até falei assim, gente, o que seria a próxima receita? Qual seria se eu passasse tão graças a Deus que eu fiquei? E, Anquilis, como é que foi pra você? Olha, é assim, eu tava de boa, né, porque eu já fui sem expectativa nenhuma. Já é um bom começo. Já é, já fui assim, rapaz, vou lá, né, ver qual é. Aí, falei, mas fiquei de boa, você viu que eu diverti pra caramba lá, zoei pra caramba. Então, pra mim foi uma alegria. Gostei muito mesmo. Até porque você ganhou, né, Ed Fernandes? Ganhou de uma trinta, deu um diá. Olha só. Gente, mas eu vou fazer pergunta. Ganhou de mim também, tadinho. Pergunta de um cozinhar. O parâmetro tá baixo. Tá baixo. O que desse pra mim lá, tava no lucro. Só que eu ter feito o trem lá, falei, rapaz, eu já tô bom demais. Mas eu me empolguei tanto na parada ali, que eu acho muito legal essa arte de cozinhar, né? Acho que a gente consegue demonstrar um amor, assim, na comida, né? Sim. O amor é em silêncio, assim, né? Que você faz um negócio pra pessoa, né? Você, olha, eu fiz isso aqui pra você. Olha, que crise romântica, gente. Gente, olha. Mas aí, ô, Amfrise, a semifinal agora vai ser mais pesada. Se prepara, tá? É, você se prepara. Se prepara pra semifinal, que você vai enfrentar outra pessoa que também já vai ter ganhado outra etapa. Então, o nível vai aumentar. Vai aumentar. Vai ficar difícil, Amfrise. E você, por favor, você ganhou de mim, então vai pra final, hein? Tô todo certo. Pelo amor de Deus. Claro, tô na torcida. Mas você sabe que o Amfrise já tá até se preparando pra semifinal, porque ele até já se matriculou pra fazer um curso, né, Frise? Pois é, pois é. Aí gostei tanto que eu já me matriculei lá no Instituto, já. Pois é, já tá lá no Instituto Gourmet fazendo curso pra poder encarar a semifinal. Já. Vamos ver, né, o que vai dar, né? Até lá, não sei. Que barato, gente. Agora, a gente tem umas imagens aqui, meu parceiro, pra gente poder colocar? Temos, vamos. De sexta-feira. De sexta-feira, que foi o maior sucesso, muita repercussão, todo mundo assistiu. Vamos ver, a gente separou uns trechinhos dos melhores momentos do programa de sexta-feira pra gente assistir juntos. Eu, o Jô, os nossos dois convidados e você aí de casa. Vamos ver. Então, aqui, Fernanda parece até que vai participar de um campeonato mundial, entendeu? Ela já deu tapa no braço, tá com a perninha pulando aqui, ó. Tá nervosa. Fernanda, me fala, minha filha, como é que tá esse coração aí? Tá pior que sinal de mundial. Já o Afrizo, eu já tô vendo que ele não tá nem um pouco nervoso. Não. Tá super ambientado, já tá aqui com os antecedentes preparados. Ele tá achando que ele tá no palco, já ali cantando, interagindo com a galera, entendeu? Né, Afrizo? Ah, diazepãzinho antes faz bem, né? Faz milagre. Muito bem. É, veremos porque eles vão preparar um prato que a gente já tem aqui o modelo, Josi. Vamos mostrar aqui? Pois é, vou pedir pra mostrar aqui, pra fechar nessa quiche maravilhosa, gente. Então, uma hora, atenção. A partir de agora, então, reloginho na tela. 3, 2, 1, valendo! Pode começar! Gente. Olha eu, perdido, vocês sabem onde tava indo. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a ver o Afrizo fazendo na minha frente. Gente, é mais difícil do que parece. Eu fiz estar na minha frente. Eu só peguei o trigo. Tem grampo, pega gelado. Eu peguei o trigo. Eu tô passando o mar. Olha só, o negócio tá mole, não tá dando certo. Afrizo, você tá com fazer... Ah, Afrizo, eu tenho que ir. Toma aí. Toma aí. Ai, meu Deus. É que o negócio saiu bom, hein? Se eu perder pra Afrizo, eu vou ganhar de quem, gente? De quem? Toma! 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 Por que você tá ainda? Eu tô aqui ainda, gente. Eu tô mais de meia hora. Eu tenho tempo. Se tem tempo, eu vou usar meu tempo. Não tenho preço. Carinho, com amor, não, chefe. Não, chefe. Alveico, alveico. Esse é o Fernando. Alveico. Alveico. Esse é o Fernando. Alveico. 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 A perna acabou no rosto. Ai, você tá estupondo, né? Tem quanto tempo que ela está fazendo? Ó, Fernandinha, você tem que prestar atenção no seu forno. Já deu, já. Não, tá desligado o seu forno. Desligado? É você que desligou! Essa daí foi a sabotagem frisinha. Sabotado! Sabotagem! Já passou metade da prova. 30 minutos. Meia hora já foi, gente. Meia hora já foi. É o bacon. É o bacon. É a parte mais difícil que eu achei até agora. Carregar o bagulho aqui, ó. Parecia que era mesmo mais difícil. Era mais difícil. Então, ó, um momento de tensão. Uhum. Vou suar. Nossa, mamãe. O tempo tá acabando. Tá muito leite. Então finalizamos, Antrinho. Chega. Tempo esgotado. Ninguém mexe mais nada. Acabou o tempo. Nós teremos, junto com a gente, na semifinal... É você! Anfrizio! É! Ai, que delícia poder assistir de novo, junto com vocês aqui. E aí, se vendo ali novamente? Nossa, que vergonha, gente. Não, é pior que eu tô toda suada já aqui também, só de ver as gafes ali, né, cometidas, né, Friso? Aquela hora que queimou a mão ali, queimou muito? Não, realmente deu uma queimadinha assim, então... Com susto. Não, deu uma queimada mesmo, tirei. Aí, com susto, reflexo, né, entendeu? Ficou até legal, né? Já pode ser uma dona de cozinha já, porque toda cozinheira se queima. Nossa, gente, coitado de quem ficou com isso mesmo. Ela falou que eu fiquei sabotando ela, vocês viram? Eu vi, você sabotou? Fala a verdade agora que já passou. Não, não, não. Não, sabotou não, não é, Friso? Foi não. Esqueci o meu negócio. Não, isso foi muito engraçado, porque ela chegou crente que tava abafando, né, pra chefe. Falou assim, ah, já tá bom já, né? Aí ela vira e fala, não, tá desligado. Ia ficar lá duas horas e não ia assar nunca. Não ia assar nunca. Não ia assar nunca. Não, e pior que a gente ficou aquela... Ação não assa, quase tempo dando, ali realmente tem tempo, realmente tem que entregar no tempo, né? Então, eu fiz até, tanto o meu quanto o dele, a gente viu que ficou queimando, às vezes, até um pouquinho na beiradinha. Mas, no final, não sobrou nada, tá, gente? Não sobrou mesmo nada. É verdade. Eu devo dizer que os dois mandaram muito bem. É, foi bem bacana. Todas as duas receitas ficaram bem gostosas. E eu acho que foi mesmo o bacon que fez a diferença, Friso. É. Eu também acho. O que é especial do chefe. Ó, eu só posso falar o seguinte, Josi. Realmente, pra mim, foi um desafio, porque eu... Quem me conhece sabe que eu não cozinho realmente nada, assim. Então, até incentiva a gente a aprender mais, tanto em casa, no dia a dia. Porque, quando eu tô em casa, a gente faz alguma coisa, sempre é meu esposo. Eu sou da parte da limpeza e ele da comida. E ele também gosta. E quando também tô na casa dos meus pais, sempre tem alguém cozinhando. Então, realmente, nunca sobra pra mim. Ninguém nunca deixa. Mas, agora, vocês já sabem. Pode pedir a Fernanda pra fazer uma quiche, que ela faz muito bem, tá? Agora, aprendi com uma mão na massa. Mas decorou? Se fosse pra fazer agora, você faria de novo? Eu acho que... Olhando a receita, né? Não, acho que até... Não, é facinho. A receita é fácil mesmo. Você vê uma coisa interessante que eu tava fazendo. A gente ia fazer com uma dica da chefe, que era furar a massa ali pra não subir. Sim, pra subir, né? Então, são coisas que eu, pelo menos, não vou esquecer nunca. Ah, que legal. É bacana. É muito bom a gente saber que a gente tá fazendo parte da história de vocês, né? Nem que seja um momento, mas um momento gostoso de aprendizado, né? De diversão, de conviver ali, duas pessoas de profissões totalmente diferentes, né? Um do outro. Sim. E ter essa oportunidade de interagir junto ali. Bem bacana mesmo. Vocês são de parabéns. E a gente espera tá acompanhando todos, né? Os participantes, ver as cenas do próximo capítulo. Próximos capítulos. É. A Anfrisio está em um desses capítulos, mais pra frente. Aguardem. Vai tá na semifinal também junto com a gente, não é isso? Tá preparado? Em breve, em breve. Já tá preparado? Agora eu nasci pronto. Nossa. Ele não tava nervoso nem na primeira, nem na sexta-feira. É. Agora ele não vai ficar nervoso mesmo. Você vê a Anfrisio, vai pra final, você tem que ganhar, hein? Você tem uma torcida aqui. Joga pro universo. É, ele até tá torcida. Mas enquanto essa semifinal não chega, deixa eu falar com a Anfrisio. Vou falar com a Fernanda primeiro, porque Fernanda, gente, vai agora essa semana viajar? Semana ou final do mês, né Fernanda? É dia 30, já tô viajando pra Portugal, né? Mais um campeonato. A gente acabou de chegar de um de Curitiba. Graças a Deus, voltei muito bem. Tô me superando, né? Não tô velha, que muitos falam. Que isso? Às vezes isso. Uma menina ainda. Isso me dá, vem uma chama assim e fala assim, vou provar que eu não tô velha ainda. Isso mesmo. Então a gente vai provando não só, pra gente mesmo, né? Eu acho que é mais importante, superando cada dia. E semana que vem vai uma turma de Guarapari também, vai eu e mais cinco pessoas pra tá disputando esse campeonato em Portugal. Muito bom. E tá achando que é só a Fernanda, que tá internacional, né? Anfrisio também está de viagem, vai fazer uma turnê na Europa, né? Fazer tudo pra Europa. Eu tô achando que eu queria ir junto também com vocês. Bota todo mundo junto também. Panorama na Europa. Pá! Imagina, ia ser massa. Ia ser massa. Andando pelas ruas. Pá! Como é que vai ser essa turnê? Vai passar por onde? Eu vou ficar ali em Málaga. Em 2019, eu fui com a banda, com a New Place. Foi eu e a galera. A gente se encontrou no aeroporto aí, Fernanda. Aeroporto de São Paulo. Fez uma ponte ali, se encontrou. Só que dessa vez eu tô indo sozinho. E vai tocar em vários lugares lá. Vou tocar em alguns lugares lá. Vou conhecer outros músicos, vou fazer o intercâmbio cultural, né? Muito bacana. Conhecer mais músicos, lugares diferentes. Em 2019, a gente fez uma turnê, só que a gente ficou num lugar só. Foi uma feira internacional, né? A gente foi representando o Brasil. Só que agora eu vou andar um pouquinho mais. Ah, que legal. Aí vou dar uma passeada também. Que é de lei, né? Lógico. Eu tô lá, né, mãe? Não é só trabalho não, é diversão também. Isso aí. E vou dar um pulo em Londres, que inclusive nosso amigo lá, o Fabinho, tá lá, mora lá. E em Portugal também vou dar uma passadinha lá, que tem um amigo meu que mora lá também. Ou seja, ele vai dar uma passeada pelo mundo. Só isso que ele vai fazer, tá? Tá melhor, tá melhor. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês junto com a gente. Agradecer demais a participação de vocês no nosso quadro Mão na Massa. Não poderia ter estreado de uma forma melhor do que com vocês dois. Vocês abrilhantaram. Foi muito bacana ter vocês, viu? Muito obrigada. Eu agradeço também. Fiquei muito feliz. Mais uma vez vim parabenizar o panorama especial aí. Panorama toque. Isso aí. A gente é que agradece. E deseja boa sorte na turnê do Anfrizio também. Obrigada. Nesse novo campeonato da Fernanda aí. Que eles possam render bons frutos pra vocês também, tá? E vão trazendo novidades aqui pra gente, hein? Claro. Anfrizio, se prepare porque semifinal tá chegando. É. E aí a gente quer ver, tá bom? Aprende a culinária da Europa pra uma semifinal você ficar top. Claro, claro. Cheque. E o programa de hoje tá chegando ao fim. Lembrando que, olha, Mão na Massa teremos mais um na sexta-feira dessa semana. Vocês já sabem, né? Teremos outros competidores aí. A gente vai falando pra vocês aqui, vai dando dicas de quem são. E amanhã, terça-feira, estaremos de volta ao vivo às sete da noite com muito mais pra vocês. Não perdem, não. Vamos ter imagens agora no final de novo? Vamos. Encerrar com um clipezinho de mais imagens, então. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.